De acordo com o juiz eleitoral da segunda zona e diretor interino do fórum eleitoral, o poder de polícia durante o período de campanha das eleições será aplicado àqueles que diz respeito à legislação que trata do assunto. E tanto a polícia civil quanto a federal irão auxiliar os juízes responsáveis pelas zonas eleitorais quanto aos juízes de comarca no cumprimento da lei. O poder de polícia no início da propriedade eleitoral é irregular. Aquela que seja irregular será tomada providência para que seja retirada imediatamente. Cavaletes que estejam em lugares inapropriados, então se toma o poder de polícia de imediato. Seria também o caso daqueles bandeiraços que estejam atrapalhando o trânsito. As pessoas se tomam providências imediatas. Esse é que é o poder de polícia. Porque quando você vai para a reclamação de propagandas eleitorais, aí isso já é com a comissão criada pelo TRE, onde tem três juízes para analisarem essas reclamações e representações. Outro ponto abordado durante a reunião foi o da questão das prisões nos dias próximos que antecedem as eleições. As prisões eleitorais podem ocorrer a qualquer momento, independentemente do pleito ou não. Agora, só pode ser preso cidadão até cinco dias antes das eleições e acho que 48 horas ao depois. Então, nesse período, não de cinco dias antes e 48 horas depois das eleições, não pode haver prisão, salvo que estejam-se decretadas por juízes ou que seja um crime inafiançável. Ainda na reunião, que contou com a presença de todos os juízes das zonas eleitorais de Terezina, foi abordada a fiscalização dos juízes auxiliares da propaganda agora no período de campanha. Nós fizemos uma audiência pública explicando a divisão dos partidos, o tempo que os partidos vão ter de expor para fazer a propaganda eleitoral. Então, se eles ultrapassarem aquele tempo permitido, aí os outros partidos que se sentirem prejudicados vão fazer a notificação, a representação para nós, e nós vamos fazer a notificação para o partido que cometeu essa propaganda irregular, para que no prazo de 24 horas, no caso, ele deixe de fazer aquela propaganda sob pena de multa.